Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Lembra da revisão da vida toda do INSS? Pois é, em que o plenário ali virtualmente tinha decidido que os aposentados, pensionistas, teriam direito à revisão da vida toda em relação ao INSS, notadamente para abranger ali as contribuições antes de 1994? Se você tiver dúvidas sobre isso, daqui a pouco eu te explico. Mas o que aconteceu? Foi feito um plenário virtual à votação. E os aposentados e pensionistas, os segurados, tiveram uma decisão positiva, dando direito à revisão da vida toda. O que Nunes Marques, o ministro colocado por Bolsonaro, fez ali no Supremo Tribunal Federal? Pediu destaque, ou seja, para que a matéria fosse então para plenário físico e não virtual. Desta feita, anularia todos os votos e começaria um novo julgamento. Decisão muito ruim para as pessoas. Por quê? Ganharam, mas não levaram. O que aconteceu agora? O ministro Alexandre de Moraes, juntamente com outros ministros, decidiram, ó, que não. Que não serão anulados os votos dos ministros. Que vai manter os votos dos ministros. A única coisa que será feita será a continuação do julgamento. Mas, já considerando os votos já dados, ou seja, a vitória já estabelecida. Nunes Marques tentou, na verdade, lacrar, tentando anular por meio de um expediente institucional, burocrático, a decisão a favor dos segurados do INSS. Mas, não colou. O julgamento vai continuar, mas os votos vão permanecer. Ou seja, a vitória é garantida. Ainda bem que teve essa decisão. Porque seria uma manobra muito covarde se anulasse tudo e, de repente, mudasse esse placar. Então, uma notícia boa. E, logo, logo, terá o fechamento desse julgamento que não vai ter como mudar. Se vai permanecer os votos, a vitória será das pessoas que terão direito, então, à revisão da vida toda. Tem alguma dúvida? Não sabe quem vai ser abrangido, quem não vai ser abrangido pela revisão da vida toda? Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu explico cada detalhe para você saber se você terá direito ou não à revisão da vida toda assim que se fechar esse julgamento. Mas, parabéns para os ministros que agiram corretamente, não é? Porque seria até contra o princípio da eficiência. Já julgou e por uma questão burocrática, que, na verdade, não é burocrática, mas uma manobra que quem está por trás é o governo Bolsonaro, por trás do ministro Nunes Marx, tentando prejudicar os aposentados e aquelas pessoas que precisam, porventura, de uma revisão dos seus benefícios, não é? Mas, ainda bem que caiu. Compartilhe esse vídeo que é importante e, se reitero, se você tiver dúvidas sobre essa situação, veja o vídeo indicado em que eu explico os detalhes e os pormenores de toda essa história. Um grande abraço, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.